Grêmio é um novo começo para a carreira do Paredão Garra. Se no futebol alemão a gente foi muito bem obrigado, mas infelizmente o time não ajudou, a gente está de volta aqui no Brasil, mas agora com um gigante clube do nosso país e tentarmos ali, quem sabe, uma vaga para a Liberta, um título da Liberta, fazer história no Grêmio. E aí sim, mano, partir para o futebol europeu quando tiver uma proposta bem considerável de um time que vá brigar nem seja para a Europa League. Mas falando em futuro melhor na carreira, mesmo assim, depois de tanto jogar bem no futebol alemão e também no nosso início do Botafogo, conseguirmos ser convocados para a Copa foi o melhor de todos os possíveis sonhos para o Garra. E estamos aí na terceira rodada agora para enfrentar a França, tanto o Brasa quanto os franceses já estão na próxima fase e esse duelo é para ver quem chegar em primeiro. Só que como vocês viram, a gente segue no banco. Ainda não tivemos a chance de estrear pela seleção brasileira, ainda mais na Copa. E o Brasil meteu 4x1 para cima da França, atropelando, passando ali em primeiro 100% com saldo de 8. Está muito bom. Portugal também se classifica e a Suíça em segundo. No grupo A, Holanda e Albânia. No B, Colômbia e Itália. Olha só o C com Bélgica e Rússia, Marrocos ficou de fora. No grupo D, Inglaterra e Uruguai. Não teve zebra. No grupo E, Espanha e Argélia. Argélia surpreendendo, tirando a Dinamarca. E no grupo F, aí, mano, olha que grupo. Argentina e Alemanha. Não teve zebra. Eu acho que não teve. Estamos aí com 77 de overall, 19 anos de idade. E olha que maneiro. A gente está com a número 1 da seleção brasileira agora. Será que pode ser um indício que seremos titular nesse jogo de oitavas? A partida é contra a Suíça. Tem Espanha e Alemanha. Será a adversária do Braza, caso a gente passe. Bélgica e Uruguai. Holanda e Itália. Colômbia e Albânia. Inglaterra versus Rússia. Argentina e Argélia. E Portugal e França. Que isso. Mas não, senhoras e senhores. Banco de reservas aí para o goleirão Garra. O Brasil consegue avançar com 1 a 0. E vamos aí para as quartas de final. Encarar a Espanha, que tirou a Alemanha pelo mesmo placar. Tem também Bélgica versus Itália. Que isso. A Albânia, surpreendeu. Passou pela Colômbia. Vai pegar a Inglaterra. E olha a Argélia. Tirou a Argentina atual. Campeão Mundial. 4 a 2. Eles vão pegar a França. Que goleou Portugal por 3 a 0. Torcida, hein, mano? Torcida para que a gente tenha a chance de jogar. Não, mano. Está complicado, né? Realmente seria muito difícil a gente ter uma chance na Copa do Mundo. Mas temos uma excelente notícia. Esse goleiro Adriano Reis. Não sei para que esse cara existe. Porque era para ser a gente o titular. Mas olha só. Éramos a terceira opção. Agora já somos a segunda. Ultrapassamos aí o Alisson. Apesar de termos 11 de overall a menos. E para quem está curtindo a série, está ligado que o Ronaldinho Gaúcho, ele está aqui nessa seleção. Porque eu fiz um experimento jogando a Copa com ele. E, mano, esqueci de tirar. Aí quando a gente iniciou o rumo de goleiro, ele estava aqui no Brasil. E para essas partidas, caso a gente chegue até a final, vamos fazer diferente. Não vamos pular e sim assistir a partida, já que a gente está no banco de reservas. E deram a 9 para o Neymar. Que maneiro, mano. Uma taça da Copa do Mundo gigantona ali. E é o estágio oficial da Copa aí no Catar, né? A gente está jogando aí com o Brasa no foco, torcendo, sinceramente, para o goleiro titular do Brasil sofrer uma lesão. Eu sei que isso é errado, mas eu estou torcendo para isso. Porque somos a segunda opção e já tiramos o Alisson. Então, mano, vai que dá uma parada dessa e a gente joga essas quartas. Ou, de repente, a Semi, se o Brasil passar, ou até mesmo a final, moleque. Arregaça o dedão no like e se inscreve se é novo. Ativa o sininho, me siga lá no Instagram, confira o Geração Gamer 2 também e a 1xbet, caso você curta apostas esportivas. O bola rolou, a gente está olhando aqui nesse gráfico que o tempo passa igual um tiro. 25 minutos, ninguém atacou até agora, nem um chute a gol. Vai terminando aí o primeiro tempo e segue 0x0. Acelera de novo a jogada, 78x80, vai terminar. Vamos para a prorrogação. Ninguém chutou, que jogo feio. Tem alteração no Brasil, mas nada de goleiro, né? Seguimos ali no banco de reservas. Está acabando o Brasil tentando o último ataque, hein? É bola lançada para o Neymar. Mas aí a defesa espanhola estava bem postada. Vai acabar, hein? Fim de papo. Vamos para a disputa de pênaltis, moleque. E já vem aí para a cobrança um pouco mais. Veloz! Aí o cara bate lá na gaveta. Quem vem para o Brasil é o Malvadeza. Vai lá, Malvadeza. Vai, Vini. Vai! Mano, perdeu, cara. Perdeu o Vini. É o Asensio na batida. Boa! Nosso goleiro pegou, moleque. Aí a resposta é do melhor batedor de pênaltis do mundo. Atualmente, na minha opinião, é o Neymar. Ele vem para bater, mas ele perde. Ele perde, cara. Não acredito. Terceiro pênalti para os espanhóis. O nosso goleiro está surpreendendo. E, cara, ele pegou duas seguidas. Gabriel Jesus. Ah, o Brasil não faz gol, cara. O Brasil pode parar. Cara, os caras bateram três, perderam as três. E agora o nosso goleiro não pega. Se perder esse último, já era, hein? É o bruxo. Ronaldinho Gaúcho, ele tem a responsa. Já aposentou, mas está batendo aqui. O Brasil perdeu os quatro pênaltis, velho. O que dizer dessa parada? A gente perdeu a Copa do Mundo nas quartas de final porque não fizemos um gol de pênalti. A Itália avançou na prorrogação. A Espanha nos eliminou nos pênaltis. Inglaterra 2x0 na Albânia. E olha só a Argélia. Já tinha tirado a Argentina. Agora tirou a França. Impressionante, senhoras e senhores. Muito impressionante. A Argélia também tirou a Inglaterra na semi. Eliminaram ali, ó, nas oitavas, a seleção argentina. Nas quartas, a França. Na semifinal, a Inglaterra. E na final, a Itália. Eliminaram todas as seleções já campeãs mundiais. E a Argélia, sim, é a primeira seleção africana a conquistar uma Copa do Mundo. A Espanha ficou em terceiro, venceu nos pênaltis a Inglaterra. Vamos lá, então, fazer a nossa estreia com a camisa do Grêmio. O time que não está disputando a Libertadores. Como vocês podem ver, só Brasileirão e Copa do Brasil. Aliás, Copa do Brasil já terminou e o Grêmio foi eliminado na primeira fase para o Ituano. Então, o time está em péssima fase. E o Atlético Paranaense foi o campeão. Como a gente estava no futebol europeu, chegamos agora no Brasileiro, já quase chegando aí no final do primeiro turno, né? Tem 14 rodadas de 19. E o Grêmio está em sétimo. A gente ainda está na disputa por uma vaga para a próxima Liberta. Ou, quem sabe, até para chegar ali no Corinthians, que está a 11 pontos na nossa frente. Tínhamos pedido a número 23, mas foi recusado. Eu vou tentar pedir ela de novo. Só bora, hein, mano? Estreia jogando aqui na Arena do Grêmio contra o Bahia. a 15ª rodada. Agora esse episódio começou com vontade. E olha só o uniforme do goleiro. Tem várias opções aí no Grêmio. Vamos ver se vai estar disponível as outras. Essa primeira é verde. Aí tem o primeiro ataque. Olha só o Bahia tirando ela mal demais. Bora, time capricha. Dá para bater. Bola no Luizito. Luizito Soares manda para longe. Vamos lá, Grêmio de novo, moleque. A gente tem que jogar muito para estar próximo da próxima Copa, mano. E aí sim a gente vai ser titular. O Grêmio está criando chances, mas a bola não entra. Essa aí era a chance do PP, que está com a numeração que a gente quer. Segundo tempo já em andamento. Olha só a bola ali enfiada para o Borel. O cruzamento. Caramba, tirou de casquinha, velho. Mas Bahia, Ricardo Goulart, que já se aposentou na vida real aqui. Ele quis seguir carreira. Ele só tinha 31 anos. Danielzinho pode bater. Vai, chegou, emendou, bateu, guardou. Mano, lá no cantinho, velho. Ficaram vários jogadores na frente e quando a gente viu, já tinha um torpedo. Olha só como ele pegou. Ele ajeitou o corpo, virou e mandou na bochecha da rede. Chega o Bahia no contra-ataque. Não tem ninguém da nossa defesa. Só tinha o Kahneman. Parece que vai dar zebra na nossa estreia, hein? Time perdendo em casa, lotado. Arena do Grêmio. Ele deu dois de acréscimo. Pode ter mais um ataque. Vamos ver se o time chega. Aí o Garra vai se aproximar. Vai que sobra uma bola. Time, capricha. Capricha ela. Tô sozinho, pai. Tô sozinho, solitário. Ah, errou o passe pra mim, cara. Pelo amor de Deus. Um passe ali de dois metros. Ele conseguiu errar. A gente teria a chance de dar um passe ou, de repente, até um chute. Vamos lá, hein, mano. Agora eu acho que vai até confundir o uniforme. E eu tenho que achar uma maneira pra usar os outros que tem disponíveis pra goleiro aqui. Vamos enfrentar no Allianz Parque o poderoso e favorito Palmeiras desse ano. O time deles aí segue muito forte. E a gente vai ter que fazer história. A número 23 foi recusada mais uma vez. Então eu tô pedindo a número 12, que é do nosso goleiro reserva. Aí o Zé Rafael preparou. Mandou um canudo. A gente pula, mas a bola vai por cima. Mais uma vez saída errada do nosso time. Bateram cabeça ali, o camisa 8. Deu de graça pro Palmeiras. E o Zé chegou finalizando. E tá ali no mano a mano. O garra! O garra! Garra essa! Salva o time do Grêmio. E já vamos bater pra frente. E se liga na defesa. Chegou ali sozinho. Mandou de biquinho. A gente defendeu bem demais. Espalmando pro companheiro da defesa. E bola enfiada aí pro Dudu. Tá no mano a mano! Garra! Pegamos mais uma, manos. E tá demais, né? Esse início no Grêmio já vai dando uma confiança a mais pro goleirão. De frente com o Dudu. Eu dei uma puxadinha pro meio pra fazer... Forçar o chute dele ali frontal. Aí a gente saltou e pegou, mano. Mas segue a pressão do Palmeiras. O garra tá ligado. A Su já fez duas grandes defesas pra segurar um pontinho aqui. Seria excelente pras nossas pretensões de libertadores. Ou no mínimo pré-libertadores. Mais uma jogada do Palmeiras aí. O Zé Rafael trabalhando ela com Veiga. O Atuesta devolve. Eles vão tocando. O Arthur tá livre. Vai chutar. Rafael Navarro girando pra bater. Tiramos. Kahneman. Salvo! Enfiado ali pro Navarro. Já girou. Já bateu! Defendeu! Defendeu! Garra! Ele pega mais uma. Terceira difícil do jogo. Vai se destacando nesse jogaço aqui do Allianz Parque. E fim de papo, cara. Pegamos até vinto nessa partida. Grande jogo com a camisa do Grêmio. Já pra dar aquela moral no início da nossa passagem por aqui. Ganhando um pontinho fora, mano. Tá de bom tamanho. Mas tá de excelente tamanho. E o moleque tá como? Quatro chutes do Palmeiras. Melhor em campo. MVP da partida. Somando um ponto, a gente mantém a nona posição que tínhamos caído, né? Com a derrota pro Bahia. O Palmeiras também cai pra quarto lugar. Rio Fluminense assume a liderança. E, caras, olha só as variações que a gente tem aqui pra goleiro. Tem essa aí e só tem a verde e essa cinza. Voltando, hein? Voltando pra arena do Grêmio. E debaixo de chuva, décima, sétima rodada pra cima do São Paulo BB. E a gente não conseguiu a número 12. Estamos sem moral nenhuma no Grêmio por enquanto. E a gente segue com a 15. Aí vamos imortar o Tricolor. Iniciando no ataque. Pode ser aí um a zero logo de cara. Capricha. Bola na área pro Luizito. Ele tem mais uma chance aí jogando na arena do Grêmio. Mas ainda não vimos o primeiro gol dele. Outra chegada, hein? Dez minutos a gente tá numa pressão absurda. Tô gostando. Tava meio assustado aí com o ataque. Mas ele tá funcionando. Bola no desvio, não entra. Aí tem a cobrança do escanteio. Vamos lá. Sobe no décimo andar a defesa do São Paulo. Sobra ainda. É o Pepe, hein? Pepe, Pepe. Botou lá dentro. É do Grêmio. É do nosso camisa 23. Vamos saindo na frente do Tricolor Paulista. E vamos desencantar vencer a primeira aí com o Garra no gol. Aí desce o Rodriguinho. Já vem no primeiro ataque o Tricolor Paulista. Bola cruzada. Atiramos bem. Na sobra ainda com o São Paulo. Pode bater o Thales Costa. Manda pro gol. E ele cavou essa falta, véi. Ah, mas foi muito amador o nosso zagueiro. Fazer uma falta ali da entrada da área com o cara já armando o chute, ó. É só bloquear o chute. Daí é meio gol. Passou da barreira. É difícil, né? É muito difícil pro goleiro chegar a tempo. Bola desviada. E é escanteio. Já vem o Rodriguinho. Ele mesmo na cobrança. Bola aberta demais. Tranquilo, Garra. Tranquilo, véi. Vamos respirar. Achar a opção. Tá de boa ali. Sai jogando baixinha. Pede de volta. Defesa do São Paulo. O ataque do São Paulo, aliás, não tá chegando. Então dá pra gente ir mais pra frente. Tem mais Grêmio no ataque. Agora é um contra-ataque pra pegar a defesa do São Paulo desprevenida. Cruzamento pro Soares. Luizito tentou de voleio. 1x0 é placar perigosíssimo. E o São Paulo sabe disso. Já tá vindo o Pedrinho. Bola sobrou. É com a gente. Graças a Deus. Mais uma do Grêmio aí. Cruzamento não passa. A Sobrenossa manda de novo. Pra quem? Pra quem? Pra ninguém, né? Que esse chute aí eu ignoro. Bola recuada aí pro Garra. Vai terminando a partida. Vamos lá. Tranquilo, moleque. Olha só a qualidade que a gente manda essa bola. Tem lançamento. Não vai ter mais contra-ataque. O tempo já estourou. O Garra quer aparecer ali pra ver essa jogada de perto. Vai, mano. Bate pro gol. O G1 defende. Mas a gente vence a primeira com a camisa do Imortal Tricolor. E só vamos, hein, cara. Subindo na tabela. Mais uma partida sólida. Sem dar falha nenhuma. Décima sétima rodada. Essa vitória valeu demais. A gente sobe pra oitava posição. Lembrando que o Atlético Paranaense venceu a Copa do Brasil. Então não tá aumentando as vagas. São seis por enquanto. Quatro pra Liberta. Duas pra pré-Libertadores. Grande início aí do nosso paredão que tá evoluindo bastante. Faltam nove dias pro passe na medida ser adquirido. E o próximo jogo é contra o Galão da Massa na Arena MRV no Mineirão. Tamo junto sempre, manos. Curtam os dois vídeos da tela. Continuem assistindo o Geração Gamer. Dá uma conferida no Geração Gamer 2. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.